Olha ali gente, eu vim visitar ela, olha o que ela tá fazendo, olha a barriga, olha lá, olha, gente, deixa que eu limpo Isabela, pode pisar aqui, eu tava limpando a sua casa até agora, olha aí, eu limpo, um paninho aí, deixa que eu limpo, não, amanhã vai fazer faxina, é só pra nós não ficar no pó, gente, a sabaninha, a gata, você cai, você cai, você cai, você cai, vai pra trás, vai pra trás, vem pra cá, você cai, menina, cadê o Gandão, tá nanando? O Scott tava lá no quarto, liguei o ar e pusei ele lá pro poder, fica aí, e olha aqui, gente, como que tá isso da Bela, olha isso aqui, que coisa mais linda, o Rafa tá ali, ó, rejuntando, olha isso, perfeito, e a sabana chorando, a chorona da gata-goda, você cai, gata-goda, você cai, fica aí, fica aí, E o Grandão no ar lá, bem no bembalo lá, ô Bela, pode deixar que eu vou limpar Tá Tchau